Acreditam 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 Nava 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Precisar 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 Chato 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 Exceto 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Trancar Trencar 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 Máquina 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 Recioso 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 Acreditam Acreditam Nada Nava Nava Nada 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 Nava Porquê? Porque Precisar Precisar Chato Chato Sete Sete Qualquer coisa Qualquer coisa Trancar Trancar Máquina Máquina Recioso Recioso Computador 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 Ilha 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 Causa 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 Farme 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 Dos 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 Doce Cidade 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 Visão 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Discutir 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 Chinês 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 Computador Computador Ilha Ilha Causa Causa Forma Doce Doce Cidade Cidade Visão Visão Lado fora Lado fora Discutir Discutir Chinês Chinês Cuidado 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 Objetivo 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 Vida 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 Respeito Respeito Lenço 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 Ninguém Ninguém Geleia 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 Pausa 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 Levantar 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 Compartilhar 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 Cuidado Cuidado Objetivo Objetivo Vida Vida Respeito Respeito Lenço Lenço Ninguém Ninguém Geleia Geleia Pausa Pausa Levantar Levantar Compartilhar Compartilhar Cedo 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 Juntos 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 Sujeito 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 Diferente 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 Qualquer 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 Oceano 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 Drogue 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 Barato Amigáveis 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 Aventura 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 Cedo Cedo Juntos Juntos Sujeito Sujeito Diferente Diferente Qualquer Qualquer Oceano Oceano Troca Troca Barato Barato Amigáveis 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 Aventura 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 Contar Contar Cola 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 Gravata 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 Quadrinho Quadrinho Coragem 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 Tradicional 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 Martelo 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 Trabalhos 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 Ouvir 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 Cola 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 Contar Contar Cola Cola Gravata Gravata Quadrinho Quadrinho Coragem Coragem Tradicional Tradicional Martelo 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 Trabalhos Trabalhos Ouvir 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 Cola 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 Flar 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 Ciência 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 Pegue 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 Pegue, voa, 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 faixa de pedestre, faixa de pedestre, faixa de pedestre, faixa de pedestre, lagoa, 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 preencher, 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 primeiro, 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 linha, 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 lar, lar, ciência, ciência, pegue, pegue, boa, boa, faixa de pedestre, faixa de pedestre, lagoa, lagoa, preencher, preencher, delicioso, delicioso, primeiro, primeiro, linha, linha, estante, 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 doqué, 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 Do que é entrada. 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 Presente. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Dor. 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 Explicar. 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 Secu. 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 País. 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 Pedir apostado. Pedir apostado. Pedir apostado. Pedir apostado. Estante. Estante. Do que é. Do que é. Entrada. Entrada. Presente. Presente. Ficar de pé. Ficar de pé. Dor. Dor. Explicar. Explicar. Século. Século. País. País. Pedir apostado. Pedir apostado. Devo. 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 Preferir. 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 Aluno. Segundo. 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 Segundo, muito, 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 é medida, é medida, é medida. A medida, problema, 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 desde há, desde há, desde há, graduado, 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 seu, 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 devo, devo, preferir, preferir, aluno, aluno, segundo, 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 muito, muito, a medida, a medida, problema, problema, desde há, desde há, graduado, 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 seu, seu, puxar, 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 rocha, mais distante, mais distante, mais distante, mais distante, mais distante, mais distante, Calma, calma, vários, 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 importante, 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 ruse, 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 gosto, 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 introduzir, 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 balanço, 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 puxar, puxar, rocha, rocha, mais distante, mais distante, calma, calma, vários, 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 importante, importante, ruse, 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 effectively, ruse, graça, probava, jouro e levando, ruse,χ침, ruse, a planta, fússiga, pássaro e vamos apresentar isso, extremamentemos todo, false, ruse, 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 pouco,還是, ar representatórios, ruse, ruse Coroa Coroa Espalhar 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 Maneira 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 Dentro 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 Sem 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 Esqueço 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 Placa 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 Falha 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 Útil 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 Com o ouro Com o ouro Com o ouro Coroa Coroa Espalhar Espalhar Maneira Maneira Dentro Sem Sem Esqueço Esqueço Placa Placa Falha Útil Útil Com um ouro Com um ouro Friado 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 Nunca 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 Espaço 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 Helicóptero 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 Contra 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 Ainda 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 Rosa 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 Gruceiro 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 De praia De praia De praia De praia Também 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 Friado Friado Nunca Nunca Espaço Espaço Helicóptero 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 Contra 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 Ainda 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 Rosa 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 Grosseiro 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 De praia De praia De praia Também 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Frase 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 Apesar 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Tosse 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 Difícil 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Pressa 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 Até 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 Discurso 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 Duas vezes Duas vezes Frase Frase Apesar Apesar Cópia de Cópia de Tosse Tosse Difícil Difícil Cussar Arranhão Cussar Arranhão Pressa Pressa Até Até Discurso Discurso Estes 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 Deitar 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 Avise Aviso Previo Avise Previo Avise Avise Previo Tom 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 Tor Tor Femoso 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 Mau 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Em breve Em breve Em breve Erro 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 Através 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 Estes Estes Deitar 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 Avise prévio Avise prévio Tor Tor Femoso 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 Mão Mão De qualquer forma De qualquer forma. Em breve. Em breve. Erro. Erro. Através. Através. Rico. 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 Lançar. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Globo. 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 Lago. 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 Milhares. 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 Melhares. Melhares. Em iria. Em iria. Em iria. Em iria. Maio. 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 Baño. 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 Rico. Rico. Lançar. Lançar. Em dobro. Em dobro. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Globo. Globo. Lago. Lago. Melhores Melhores A maioria A maioria Maio Maio Banho Banho Paz 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 Solitário 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 Conhecer 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 Diferença 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 Basquetebol 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 Alto 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 Azidar 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 Continuar 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 Dividir 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 Pertencer 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 Paz Paz Solitário Solitário Conhecer 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 Azidar Azidar Continuar Continuar Dividir Dividir Pertencer Abraço 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 Dedo 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 Cava 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 Gastar 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 Sò 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 Vai Desejo 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 Peres 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 Maio 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 Restejar 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 Abraço 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 Dedo Dedo Cava Cava Gastar Gastar Só Só Vai Vai Desejo Desejo Parece Parece Maio Maio Restejar Restejar Exposição 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Amendoem 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 Pintz 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 Garagem 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 Fio 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 Mesa 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 Rápido 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 Trimestre 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 Culpa 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 Exposição Exposição Pedir Desculpas Pedir Desculpas Amendoem 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 Pintz Pintz Garagem Garagem Fio 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 Cupa Cupa Batata 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 Sobre 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 Ambos 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 Gritar 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 Entrar 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 Perfeito 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 Ambulância 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 Já bolha 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 Lidar com Batata Sobre Ambos Ambos Gritar Gritar Entrar Entrar Perfeito Perfeito Ambulância 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 Já Já Bolha 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 Lidar com Lidar com Significar 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 Leve Leve Leva Leva Contundente 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 Costa 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 Museu 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 Sempre 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 Terrible 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 Registro 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 Privado. Tiro. 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 Significar. Significar. Leva. Leva. Contundente. Contundente. Costa. Costa. Museu. Museu. Sempre. Sempre. Terrível. Terrível. Registro. Registro. Privado. Privado. Tiro. Tiro. Descasca. 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 Lágrima. 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 Perdoar. 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 Solo. 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 Solo Sentar 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 Inteligente 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 Cega 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Restaurar 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 Diariamente Descasca Lágrima Lágrima Perdoar Perdoar Solo Solo Sentar Sentar Inteligente Segue Segue Muito pequeno Muito pequeno Restaurar 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 Diariamente Diariamente Ordem 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 Faculdade 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 Crida 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 Vášu Isê 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 Snurita 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 Selva 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 Limite 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 Briente 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 Atrás 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 Ordem Ordem Faculdade Querida Querida Baixo Baixo IC IC Senhorita Senhorita Selva Selva Dimit Dimit Brilhante Brilhante Atrás Atrás Dicionário 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 Escapar Excapar 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 Além disso Além disso Além disso. Além disso. Greve. 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 Envergonhado. 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 Qual? 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Empresa. 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 Quê? 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 De várias. De várias. De várias. De várias. De várias. Dicionário. Dicionário. Escapar. Escapar Além disso Além disso Greve Greve Envergonhado Envergonhado Qual Qual Por favor Por favor Empresa Empresa Que Que De Várias De Várias Chateado 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 Quer 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 Língua 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 Nós 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 Mercado 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 Par 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 Encontro 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 Geral 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 Momento 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 Próprio 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 Chateado Chateado Quer 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 Língua 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 Nós Nós Mercado 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 Par 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 Encontro 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 Geral 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 Momento 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 Próprio Próprio Estação 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 Compreendo 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 Parulhento 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 Criou 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 Oposto 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 Recusar 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 Desenho Animado Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Espirrar 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 Lobo 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 Estação Estação Compreendo Compreendo Parulhento Parulhento Criu Criu Oposto Oposto Recusar Recusar Desenho animado Desenho animado Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Espirrar 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 Lobo Lobo Excitar 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 Poema 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 Acordado 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 Estilista 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 Assustado 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 Academia 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 Venda 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 Diligente 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 Comparecer 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 Dormir 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 Excitar 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 Poema Poema Acordado Acordado Estilista 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 VEVENDE-A DILIGENTE DILIGENTE COMPARECER COMPARECER DORMIR DORMIR ESTRANGEIRO 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 PESADO 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 Cronograma 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 Brilho 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 Passatempo 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 Ensolarado 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 Acima 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 Desenhar 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 Poderia 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 Desenhar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Estrangeiro 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 Pesado 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 Cronograma 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 Brilho Brilho Passatempo 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 Desenhar Poderia Poderia Algum lugar Algum lugar Legal 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 Deixei Deixei O O O Mover 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 Colheita 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 Caminhava 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 Servir 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 Acidente 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 Valioso, 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 legal, 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 deixei, deixei. Ou, ou, mover, mover, colheita, colheita, caminhada. Servir, servir, acidente, acidente. Guarda-chuva, guarda-chuva, valioso, valioso, filme, filme, filme. Filme, filme, areia, areia, areia. Trazer, 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 trazer. Pensar, 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 pensar. Ódio, 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 ódio. Por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, manter, manter, manter. Óleo, 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 óleo. Lavra-o, lavra-o. Lavra-o, lavra-o. Lavra-o, lavra-o. Encontrar Filme Filme Areia Areia Trazer Trazer Pensar Pensar Ódio Ódio Por sorte Por sorte Manter Óleo Óleo Ladra-o Ladra-o Encontrar Encontrar Cedrez 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 Espero 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 Gatinho Detinho 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 Campo 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 Caverna 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 Banheiro 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 Ocultar 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Louco 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 Confiar em 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 Espero Gatinho Gatinho Campo Campo Caverna Caverna Banheiro Banheiro Ocultar Ocultar Armário de roupa Armário de roupa Louco Louco Confiar em Confiar em Confiar em Esperar 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 Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em tal 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 orante 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 guia 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 rapidamente 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 FEBRE MOVIMENTO 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 CLARAMENTE 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 METADE 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 ESPERAR COM FOME COM FOME TAL TAL GRANDE GRANDE GUIA 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 RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE FEBRE 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 MOVIMENTO MOVIMENTO CLARAMENTE 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 METADE 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 FAVORITO TÍMIDO 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 VESTEM 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 PILOTO 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Golpe 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 Vizinho 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 Empurrar 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 Certo 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 Castelo 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 Favorito Favorito Tímido Tímido Vestem 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 Piloto Piloto Por quê? Por quê? Por quê? Golpe 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 Vizinho 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 Empurrar Empurrar Vizinho Vezinho Certo Certo Castelo Castelo Escolher 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 Universidade 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 Poeira 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 Trabalhos 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 Lavandaria 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 Contagem 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 Suave 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 Negrau 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 Casar 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 Perigoso 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 Escolher Escolher Universidade 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 Poeira 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 Trabalhos Trabalhos Coeira 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 Negrau Casar Casar Perigoso Perigoso Quarto 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 Passar 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 Escalar 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 Vela 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 Meldez 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 Construir 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 Meldez Milagre Meldez 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 Machar 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 Rachares Rachares Perdão 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 Medo 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 Quarto Quarto Passar Passar Escalar Escalar Vela Vela Lavez Lavez Construir Construir Milagre Milagre Rachares Rachares Perdão Perdão Medo Medo Jovem 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 Senhores Senhores Nervoso 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 Arrum ito Arrum Irm Corrida 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Osso 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 Prática 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 Preguiçoso 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 Mente 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 Jovem Jovem Senhor Senhor Nervoso Nervoso Arrumado 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 Corrida Corrida Alguma coisa Alguma coisa Osso 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 Mente. Favor. 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 Lista. 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 Aldeia. 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 Engenheiro. 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 Frustrar. 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 Criança. 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 Permitir. 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 Frequentemente. 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 Maravilha 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 Março 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 Favor Favor Lista Lista Aldeia Aldeia Engenheiro Engenheiro Frustrar Frustrar Criança Criança Permitir Permitir Frequentemente Frequentemente Maravilha 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 Março O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cansado cansado pecoz público estranho estranho reclamar reclamar parabens 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 Entre, entre, classe, 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 peça, peça. Peça, peça, o suficiente, o suficiente, cansado, cansado, pacote. Público, público. Estranho, estranho. Reclamar, reclamar, parabéns, parabéns. Entre, entre, classe, classe, peça, peça. Viagem, 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 viagem. Retorna, retorna, retorna. Teatro, 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 teatro. Ganho, 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 ganho. Pots. 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 Ler. 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 História. 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 interessante morceoria 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 Morciaria Aranha 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 Viagem Viagem Retorna Retorna Teatro Teatro Ganho Ganho Pots Pots Ler 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 História História Interessante Interessante Morciaria Morciaria Aranha Aranha Cozinha 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 Silencioso Silencioso Chão 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 Táxi 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 Capaz 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 Pessoa 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 Dinheiro 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 Aceita 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 Seng 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 Amarbo 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 Cozinha Cozinha Silencioso Silencioso Chão 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 Táxi 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 Capaz 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 Pessoa 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 Dinheiro Dinheiro Aceita Aceita Sangue Sangue Amarbo Amarbo Tesouro 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 Consertar 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 Onde 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 Durante, 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 Sétimo, 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 Sétimo. Jornal, 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 Moderno, Moderno, Moderno. Junte-se, 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 Junte-se. Crescer, 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 Crescer. Corrigir, Corrigir. Corrigir, Corrigir. Tesouro, Tesouro. Consertar, Consertar, Onde, Onde, Durante, Durante, Sétimo. Jornal, 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 Moderno, Moderno. Junte-se, Junte-se, Junte-se. Junte-se, Junte-se, Crescer, Crescer. Corrigir, Corrigir. Corrigir. Sombril. 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 Capitão. Capitão, 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 Salve, Salve, Salve. Magnético, 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 Magnético. Scenário, Scenário, Scenário. Confundir, Confundir, Confundir. Passado, Passado, Passado. Fornecem, Fornecem, Fornecem. Bastante, 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 Bastante. Por aí, Por aí, Sombrio, Sombrio, Capitão, Capitão, Salve. Salve, Salve, Magnético, 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 Cenário, Scenário. Confundir, 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 Passado, Passado. Fornecem, 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 Bastante, Bastante, Deve, Deve, Deve. Deve, Deve. Assim, 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 Machucar 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 Olavo 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 Hábito 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 Saco 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 Unha 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 Grama 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 Confortável 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 Anjo 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 Deve Deve Assim Assim Machucar 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 Saco 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 Unha 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 Grama Grama Confortável 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 Anjo 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 Remédio 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 Morto 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 Emprestar 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 Quadra 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Prémio 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 Pared 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 Partida 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 Palácio 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 Bravo Remédio Remédio Morto Emprestar Emprestar Quadra Quadra Décima Primeira Décima Primeira Prémio Prémio Pared Pared Partida Partida Palácio Palácio Bravo Bravo Conter 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 Apreciar 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 Ignorar Tonte 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 Varreres 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 Menção 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 Honesto 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 Reparar 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 Salgado 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 Conter Conter Pat própria Apreciar 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 Dar A Ignorar Ignorar A Tonte Tonte Varreres Varreres Menção Menção Honesto Reparar Reparar Salgado Salgado Dinossauro 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Dor de estômago Dor de estômago Isto Isto Círculo 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 Tornar-se 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 Grau 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 Casal 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 Clutar 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 Expressar 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 Dinossauro Dinossauro Qualquer pessoa Qualquer pessoa Dor de estômago Dor de estômago Isto Círculo 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 Tornar-se Tornar-se Grau 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 Casal Casal Clutar Clutar Expresar. Expresar. Somente. 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 Outro. 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 Ensinar. 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 Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Seis tu. Seis tu. Seis tu. Sexto Estúpido 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 Tamanho 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 Vésibol 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 Oitavo Oitavo Vésibol 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 Mordida 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 Somente Somente Outro Outro Ensinar Ensinar Dor de cabeça Dor de cabeça Seis tu Seis tu Estúpido Estúpido Tamanho Tamanho Vesibol Vesibol Oitavo Oitavo Mordida 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 Mordida